é pessoal agora são exatamente é quatro horas da tarde né e a geração acabou agora tá só a geração tá só mantendo aí que tá agora tá só mantendo o que tá consumindo repare que o sol né já se põe mais cedo né 4 horas então para você ver aí né que eu tenho pouco tempo de geração quando dá 8 horas da manhã tem essa abençoada dessa árvore ali que só começa a bater só a partir de 8 e meia nos painéis né só começa a bater só por causa daquela árvore ali aí só começa a bater só a partir de 8 meia quando dá 36 já termina minha geração e aí por esse motivo eu não tô conseguindo mais rodar a 24 horas e também o consumo aumentou na minha casa né consumo aumentou então não tô conseguindo mas vocês olhem para vocês verem olha só olha aí ele acabou a geração não tem sol então aí já era não tem mais o que se fazer agora é usar ali os 30 por cento né da bateria é até chegar nos 12 volts ali e aí voltar amanhã de novo voltar o ciclo viciante é uma velha geração bom pessoal tá aí agora a minha produção repare que agora não tô nem mantendo que eu tô consumindo 141 sendo consumido né e 64 apenas sendo sendo produzido então nesse momento aí a bateria né já vai começando aí cair a tensão e a gente usou o dia o dia todo né vai lá para as 9 horas 10 horas já já vai trocar de rede né mas importante que tá aí funcionando show de bola sistema tá aí acreditar e continua funcionando funcionando injetando aí no no inversor né então é isso aí pessoal espera aí vocês tenham gostado aí né nos veremos em breve